Fala pessoal, tudo bom? Bom, nessa aula eu vou mostrar para vocês os tags DDE, tá bom? Vamos abrir aqui o Elipse Escada na nossa aplicação, na aula passada. Lembrando que não aparece mais aqui o hard key. Arquivo aula 4, que foi a aula passada. Lembra a parte de potência que nós criamos. Vou deixar aqui a tela principal. Salvar. Vamos salvar como, sempre estamos fazendo isso em todas as aulas, como aula 5. Então é a nossa quinta aula de supervisório. Salvei. A nossa ideia hoje é trabalhar com as tags DDS. Eu vou fazer aqui na principal mesmo, vou trabalhar na principal. Potência é essa, controle, vamos utilizar a tag PLC. E alarmes, vamos colocar os nossos alarmes. Então na tela principal é o que a gente vai trabalhar hoje com a tag DDE, tá bom? Vamos aqui no Organizer. Qual que é a ideia da tag DDE? Ela vai comunicar com o Excel. A DDE é do Excel. Então vou vir aqui em tags. Criar nova tag. Tag DDE. Beleza? Beleza? Tá criado aqui. Antes de criar, como ela vai se comunicar com o Excel, a gente tem que preparar o Excel pra isso. Tá? Então eu vou abrir o Excel. Estou abrindo o Excel aqui. Tá. Sempre quando a gente vai abrir a comunicação com o Excel, ele já tem que estar aberto. Tá bom? Sempre tem que estar aberto. Então, ó. Vou deixar aqui uma pasta em branco. Tá? Vou salvar esse Excel como? Salvar como? Vou salvar naquela nossa pastinha da aplicação. Beleza? Vou vir aqui, Drive C. Sup Felipe. Vamos criar até uma pasta nova aqui? Do que só aplicação? Vamos colocar aqui. Só pra ficar mais organizado, né? Então, arquivo novo. Não, com a direita novo. Pasta. Vou chamar de documentos. Documentos. Tá? E dentro de documentos, eu vou colocar o Excel chamando de lista de alunos. Tá ok? Salvei. Lista de alunos. Tá? Bom, repara que o Excel, obviamente, é formado por linhas e colunas. Beleza? Vamos lembrar disso. Bom, vamos minimizar o Excel. O Excel tá aberto, tá? Planilha 1. Lista de alunos. Vamos minimizar. Tá? Aqui na nossa tag Excel, tá? Eu só tenho uma página aqui de propriedades. Tá? Qual que é o nome do servidor que a gente quer abrir comunicação? Vou abrir aqui. Vou abrir aqui e selecionar o Excel. Tá? Se ele não aparecer na lista de vocês, é porque o seu Excel não está aberto. Tá? Então, só mostrar pra vocês. Vou fechar ele. E ele sumiu aqui do servidor. Tá bom? Ele só mostra as coisas que estão abertas. Então, vou abrir ele aqui de novo. Só fiz isso pra mostrar. Lista de alunos. Pronto. Então, nome do servidor. Excel. Tá bom? O tópico. Você tem que falar qual que é a planilha que você está trabalhando. Então, vou minimizar. E vou selecionar planilha 1 do Excel lista de alunos. Beleza? Tá aqui. O item, eu vou colocar qual que é a linha e qual que é a coluna que eu quero comunicar com o Excel. Ou seja, cada tag vai ser pra cada célula no meu Excel. Tá? Pra cada célula. Por exemplo, eu vou utilizar esse cara aqui. Vou até colocar uma borda nele. Deixa eu aumentar aqui pra vocês verem melhor. Tá aqui. Beleza? Esse cara, quem que é no meu XY aqui do Excel? É a linha 4 com a coluna F. Então, eu vou vir aqui no Excel. No Escada. Vou colocar... Vou colocar a linha. Então, eu escrevo L. Qual que é a linha? Linha 4. L. 4. Tá? Coluna. Só que eu não posso escrever coluna F. O F é a minha sexta coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou colocar coluna 6. Beleza? E testar a conexão. Se funcionar, ele traz o valor que tá lá escrito. Tá? Digamos que tá escrito aqui. 1, 2, 3 no meu Excel. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Tá escrito 1, 2, 3. Se eu vier aqui e testar a conexão, ele trouxe 1, 2, 3. Tá bom? Eu posso trazer tanto escrita, tanto número, quanto letra. Tá? Tudo que eu tiver lá, ele vai trazer. Se eu escrever Felipe e testar, ele trouxe Felipe. Tá bom? Então, isso daqui eu tenho... Cada espaço que eu quiser aqui do meu Excel, cada dado, eu preciso de uma tag diferente. Tá bom? Vamos ver isso aqui no Supervisório funcionando. Fechei. Vou colocar um display. Tá? Aqui, com a moldura escrito valor. Valor do Excel. Excel. Tá bom? Valor do Excel. Vou deixar uma fonte um pouquinho maior. Então, os caprichos aí. Opa. 14 ficou muito, né? O padrão nosso era 12. Tá? A tag. Eu vou jogar a tag Excel. Então, a aplicação tag Excel. Tá aqui zero. Vou deixar o formato em texto, porque aí ele traz tanto número quanto texto, tá? Tudo que estiver digitado lá, ele vai me trazer. Aumentar um pouco o valor dele aqui, a fonte. Tá aqui. Beleza? O fundo eu vou deixar branco, com o padrão. Tá bom? Então, o valor do Excel. Salvei. Executei. Então, ele trouxe Felipe. Se eu vier aqui... Vou até minimizar aqui, pra gente fazer os dois ao mesmo tempo. Se eu vier aqui escrever ETEC, ele muda automaticamente esse valor. Tá? Então, eu tô trazendo do Excel pro Supervisório. Agora, se eu quiser escrever do Supervisório pro Excel, eu consigo? Consigo. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar ainda aqui o meu display. Só falando que ele é o display. Certo? E vou colocar um setpoint. Ou seja, pra entrar valores. Tá aqui, ó. Setpoints. Mexer tudo de novo na moldura. Valor Excel. Setpoint. Fonte, negrito, arial, negrito, 12. Tá aqui. Beleza? Formato, texto, geral. Vou colocar o fundo branco. A fonte deixar igual a outra. Arial, negrito, 12. É 12, não? Acho que é 14 que a gente tinha colocado lá. Deixa eu verificar aqui. 16. Tá aqui. 16. Tá bom? E falta o tag, né? Então, tag, tag, adicionar. Fechei. Beleza? Deixa eu mudar o nome dessa tag, porque eu não gosto de deixar sempre assim, porque eu não sabe o que quer dizer. Tá? Então, aqui eu vou colocar linha 4, coluna 6. Vou deixar assim pra saber qual que é a tag certa, o que eu tô trazendo de lá. Tá bom? Fechei. Vou alinhar. Tá alinhado. Salvei. Executei. Então, tá aqui, ó. E-tec, o display e o setpoint. Se eu escrever aqui, automação, ele escreveu no meu Excel também automação. Tá bom? Por que que faltou o O? Porque eu falei aqui pra esse setpoint que o máximo de valor é 8, né? Então, ó, eu falei aqui no formato que o tamanho é 8. Eu vou deixar 25, vai? Chutar o número grande. E aqui no display também. Ah, o display ele já tá ok. Então, tamanho 25. Vamos ver se ele melhora. Automação. Pronto. Beleza? Esse setpoint, repara. Deixa eu ver se... Tem uma opção aqui no setpoint que você consegue selecionar o que você quer apagar. Ou múltiplas linhas, ó. Múltiplas linhas. Quando eu quero conseguir apertar o Enter dentro do setpoint, tá? E ele só funciona se ele tá em texto. Beleza? Então, eu tenho múltipla linha. Selecionar tudo ao ganhar foco ou não. Tá? Scroll ball vertical ou horizontal. Ou seja, aparece aqui, caso ele ficar muito grande, aparece aqui a barra de rolagem. Tá? Apenas leitura. Vamos ver assim como ficou. Etec. Felipe. Ele não apareceu aqui. Deixa eu ver essas outras opções aqui, né? Tá? Tá. Pra pular de linha, é Ctrl Enter, tá? Porque o Enter normal, ele manda o valor. Era isso que eu tava testando. Tá. Teste. 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 Se eu quiser pular de linha. Teste na linha de baixo. Vê se ele ficou. Felipe. Etec. Ele só tem o Felipe. Acho que eu tenho que preparar aqui o Excel. Quebra de texto automático. Felipe. Vê se ele não funciona esse negócio de pular linha, tá? Isso aqui é mais pra Word. Múltiplas linhas. Vou deixar a linha assim, pra vocês entenderam qual que é a lógica, né? Então, aqui eu consegui escrever. Ele escreveu no Excel. Consegui ler o que tava aqui no Excel. Só que repara, isso aqui foi em uma coluna em linha fixa, né? E se eu quiser mudar isso, como que eu faço? Vamos ver? Vamos criar um outro, uma outra tag Excel. Tag DDE vai chamar posição... Opa! Vamos escrever Excel variável. Ele não deixou dar Enter aqui lá, porque eu coloquei espaço. Ele não permite espaço, tá? Então, Excel variável. Dei o OK. Tá? Então, aqui a gente vai colocar o servidor. E qual que vai ser a lista do aluno. Tá? Então, lista de alunos, planilha. Qual vai ser a planilha? Tá? E o item eu não vou colocar. Tá? Porque a nossa ideia é a gente preencher essa linha em coluna. Beleza? Pra isso, a gente precisa criar a tag pra nos auxiliar a isso. Ah não, até aqui não. Eu consigo jogar direto aqui, ó. No item. Então, vamos vir aqui. Vou criar um novo setpoint. Posso utilizar esse. Tá aqui. O display. Então, esse cara aqui é da tag fixa. Tá? Então, eu vou deixar isso aqui escrito, ó. Zona pra gente entender o que fez, né? Então, tag fixa. Não é tag que ele chama? Qual que é o nome? Item. Item fixo. Beleza? Notar o meu tamanho. Pronto. Item fixo. Vou copiar os três e colar pra baixo. Ctrl C, Ctrl V. Repara, ó. Ele colou. Só que ele tá embaixo. Tá? Às vezes eu acho que não colou, mas colou sim. Item variável. Variável. Beleza? Excel valor do display e setpoint. Só que aqui a gente vai selecionar agora o tag do Excel variável, ó. Desse outro. Então, esse daqui é o fixo e esse daqui é o variável. Vou colocar o variável. Vou colocar o variável aqui. Beleza? E tá faltando agora um setpoint pra gente saber qual que a gente quer puxar. Tá? Como que eu vou fazer isso? Vou copiar esse setpoint pro lado. Tá aqui. Vou mudar a moldura dele, falando que ele vai ser pra gente um pescador. Tá? Ou fazer assim, ó. Linha, underline, coluna, underline. Porque aqui que nós vamos escrever é onde que vai buscar. Tá? Então a gente vai escrever isso. Ou assim, ó. Linha, número, coluna, número. Beleza? E o tag que nós vamos utilizar pra ele vai ser o Excel variável. Só que do que adicionar ele aqui, nós vamos pegar a propriedade do item e adicionar. Beleza? Fechou. Fechou. Vamos dar uma... Ó, pra ver se funcionou, aqui no Excel eu vou colocar um número aqui, ó. Que nem tá. Tá? Eu vou colocar 15, por exemplo, na linha 1, coluna 1. Só pra ver se funciona de primeira, ó. Mais fácil. Tá? Legal. Vamos rodar. Vou trazer aqui, ó. Linha 1, coluna 1. E apertar Enter. Ele traz o dado que tá na linha 1, coluna 1. O Felipe aqui tá onde? Linha 4, coluna 6. Linha 4, coluna 6. Trouxe o Felipe. Beleza? Se linha 1, coluna 1 eu quiser escrever 1, 2, 3, 4, eu consigo. Linha 6, coluna 2. Veio 0. Quero escrever 5555. Ó. Ele escreveu. Tá aqui, ó. Linha 6, coluna 2. Beleza? Então eu consigo salvar os dados no Excel. Fazer um banco de dados. Tá bom? Olha que legal. Uma aplicação real que eu posso criar com isso. Tá? Vou dar um ask. Então esse daqui foi negócio do exercício. Vou deixar aqui criado pra vocês. Vocês têm que criar isso pra mim. Beleza? Trazer pra cá. Trazer pra cá. Vou colocar essa tela principal aqui, ó. Vou escrever. Tag. Excel. Beleza? Deixar aqui. Vou deixar indicando que aqui nós mexemos com o tag Excel. Tá? Salvei. Legalzinho. Bom, o que que eu vou fazer? É... Eu criei um Excel aqui que mostra uma lista de alunos. Tá? Só pra vocês verem o funcionamento legal disso, ó. Eu tenho um Excel. Deixa eu abrir ele pra vocês verem. Pronto, ó. Eu tenho um Excel aqui que mostra a lista de alunos. Então se eu coloco o RM dele, ele me traz o nome do aluno. Tá? Ou seja, aqui na segunda planilha, eu tenho o nome e o RM de vários alunos. Beleza? E aqui no procura, quando eu jogo o RM dele, ele faz aqui um PROC CV. Tá? Que é o PROC V, na verdade. Um PROC V, de acordo com o que eu escrever, ele vai buscar em lista. Aí tem aqui tudo certo, né? A parte da fórmula, né? Mas ele vai buscar aqui na minha lista, de acordo com o que eu tiver aqui no meu RM. Tá bom? Então eu preparei o Excel pra trabalhar dessa maneira. Então o que que eu preciso colocar lá no meu, aqui no meu, no meu supervisório? Qual é o RM e ler e receber o resultado do nome. Tá bom? Então, ó. Só pra vocês verem funcionando. Deixa eu pegar um RM qualquer aqui, ó. 26935 do Kleber. 26935, ele traz o nome do Kleber. Tá bom? Se eu colocar errado, ele traz nada. Beleza? 26123. É o Alan Ribeiro. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou criar, então, duas novas tags. Duas tags. Tá? Vou chamar de Excel por enquanto e a gente altera o nome, ó. Excel e Excel 2. Esse daqui vai ser o RM aluno RM. E o de baixo vai ser aluno nome. Beleza? O aluno RM vai ser o servidor Excel, tópico, lista. Ó, repara. Nesse Excel, a gente já tem dois. Ó, eu tô com dois Excel abertos, aluno e lista. Tá? No aluno eu tenho duas planilhas. O lista e o procura. Eu vou selecionar o procura. Que é aqui que eu vou colocar o meu valor. Cadê? Esse daqui eu vou fechar, tá? Sobrei. Fechei. É aqui que eu vou colocar, ó. No procura, o aluno. Tá? Ele é o 2, 2. Linha 2, coluna 2. Então, vamos lá. Linha 2, coluna 2. Testar a conexão. Trouxe o RM do aluno. Tá bom? E o nome, eu vou colocar Excel. Tópicos. Procura. Qual que vai vir o nome? Linha 2, coluna 5. Linha 2, coluna 5. Tá? Se você instalou o seu elipse em outra língua, em inglês, vai estar diferente aqui, tá? Não é L e C. Trouxe o nome do Alain. Vou vir aqui. Vou colocar... Como que eu costumo pra fazer borda, essas coisas, tá? Eu costumo colocar uma caixa de texto. Que legal. Uma caixa de texto. Na moldura, vou escrever o que eu quero da borda. Então, vou escrever busca de alunos. Deixar ela bonita. Eu grito. Luz. Tá? Busca de alunos. Zona. Vou criar uma zona. Padrão. Beleza? Posso até colocar aqui... Deixa eu ver o negócio. Não, ele não tem. Mas aqui eu vou tirar. Só busca de alunos. Se eu quiser, eu posso escrever selecione ou insira o RM do aluno para buscar o nome. Tá ok? Buscar é feio, né? Eu vou trocar lá por pesquisar. Para pesquisar o nome e busca de alunos, eu vou mudar uma busca por pesquisa. Tá? Quando a gente faz o supervisório, também tem essa questão de utilizar as palavras mais coloquiais, essas coisas, para ficar mais profissionais. Tá? Mais profissional, no caso. Vou dar um monte de Enter para subir aqui, ó. Beleza? E pronto. Fechei. Se quiser, a moldura para dentro, tem como colocar. Tá bom? Pronto. Então, fiz uma caixa de texto. E dentro dela que eu vou colocar o meu display e o meu setpoint. Então, eu já vou copiar daqui. Na verdade, eu vou fazer diferente, ó. Isso aqui é meu display. Então, esse cara aqui vai ser o nome do aluno. Que é o que eu quero trazer. Nome do aluno. Beleza? O formato dele é texto. Legal. Vou deixar o tamanho dele para... Nossa, bem que ele é display, tanto faz. Vou tirar aqui. Vou tirar aqui a moldura, o título. Vou tirar o título. Tiro o título. Colocar para dentro. E pronto. Opa. Colocamos o tag. Colocamos o nome do aluno. Pronto. Vou colocar ele aqui, ó. Beleza? Então, eu estou construindo um objeto na minha tela. Colocar a largura desse cara primeiro. Arrumar a zona para ficar legal. O valor do Excel setpoint. Vou trazer para ser o RM. Aqui eu posso deixar a moldura como RM, né? Porque ele tem que saber onde ele vai colocar o RM. Está aqui, ó. RM. A tag. Aluno RM. Beleza? Fechar. Deixar da mesma altura. Ah, deixei para dentro o outro, né? Vou deixar aqui para dentro. Pronto. Posso diminuir, né? Porque o tamanho não... Para não ficar um negócio no meio... Com tamanho diferente. Legal, ó. Fiz uma pesquisa de aluno. Tá? Se quiser, ó. Para deixar, então, padronizado. Vou voltar aqui a moldura. Escrito nome. Pronto. Aí, ó. Ficou mais padronizado. Ficou mais bonitinho. Tá? Posso selecionar tudo isso e agrupar para virar um objeto só. Aí eu consigo jogar para onde eu quiser, tudo junto. Certo? Vamos ver se funciona? Salvei. Vou rodar a aplicação. Está aqui, ó. Beleza? Se eu puxar outro, por exemplo, ó. Deixa eu abrir a lista aqui para a gente saber o que está puxando. Vamos pegar a Larissa. Larissa Teixeira. 26, 5, 3, 7. 26, 5, 3, 7. Abriu. Puxou aqui o nome dela. Tá bom? 26, 1, 2, 3. Vem o Alan. Se vem alguma coisa que não existe, traz nada. Beleza? Qual que é o grande B, ó? Ele só funciona se tiver aberto o Excel. Então, ó. Vou fechar o Excel. Posso salvar. Pronto. Se eu colocar 25, não, não, não. Ó. Ele nem traz nada. Está vendo? Porque ele perdeu a comunicação com o Excel. Tá? Quando isso acontecer, seria legal a gente fazer o seguinte. Vamos colocar aqui do lado dele um botão para abrir esse Excel. Do que eu ia até a pasta. Abrir. Eu quero que tudo aconteça dentro do meu supervisório. Então, eu vou fazer assim, ó. Opa. Vou desagrupar. Vou abrir esse cara. Vou criar um botão. Tá? Quando eu crio alguma coisa, ele fica atrás do que já tem na tela. Então, com esse botão aqui, eu coloco ele para frente. Tá? Vou colocar esse botão, então, aqui. Escrito assim, ó. Abrir Excel. Ou abrir banco de dados, ou conectar banco de dados, né? Qualquer coisa que remeta ao Excel. Está aqui. Abrir Excel, abrir Excel. Posso deixar ele assim mesmo. Vamos deixar uma cor, um tamanho um pouco maior. Então, abrir Excel. 14. Pronto. Abrir Excel. Vamos até colocar uma outra cor. Aí, ó. Escolher. Aqui eu gosto de usar cores que tem... Vermelho parece pare, né? Mas aqui mesmo. Pronto. Abrir Excel. Tá? Qual vai ser o comando que eu vou dar para ele para abrir o Excel? Ou seja, eu preciso abrir algum arquivo fora de dentro da minha aplicação. Tá? Primeiro, eu vou jogar o Excel lá para a nossa pasta. Que é uma coisa que eu não fiz ainda. Então, ó. Vou fechar aqui. Minimizar. O aluno está aqui, ó. Na minha área de trabalho que eu criei. Vou dar Control-X. Vou abrir a minha pasta da aplicação. E aí, ó. Então, eu vou fazer o meu botão. Supervisório Felipe. Documentos. Tenho aqui alunos. Beleza? Vocês vão ver porque é importante sempre deixar isso aqui junto, ó. Legal. Tá aqui. Venho aqui no meu botão. Dou dois cliques. Nós vamos fazer isso por script, tá? Então, eu vou vir aqui em script. Novo. On release. Ok. Lembre-se, né? Quando o botão é solto. Ok. Tá? O que eu vou fazer? Abre o pescador. Vou vir em gerenciador global. Tá? Porque não está dentro da minha aplicação. Está dentro do gerenciador. Tá? Vou abrir todas as opções. E a opção que eu quero aqui é esse cara, ó. Deixa eu só achar. Aqui, ó. Shell execute. Tá? Executa uma operação em um arquivo. Vou colar no meu script. Beleza? Quando ele vem, ele fala para eu preencher algumas coisas também. Tá? Vou abrir aquele manual que eu tenho. do meu supervisório que ele vai me ajudar. Quer ver, ó. Manual. Manual escada. Vamos procurar ele. Oxi. Pronto. Manual escada. Ctrl F. Ctrl F. Shell execute. Vamos ver se ele vai ter aqui. Próximo. Tá aqui, ó. Shell execute. Vamos ver o que a gente tem que preencher, ó. Repare. Eu não sei tudo dentro do supervisório, tá? Sempre precisa procurar as opções nos manuais. Então, tá aqui, ó. Executa um comando específico sobre um arquivo. Programa o documento especificado. Os parâmetros de string operação indicam o comando a ser executado. A saber, edit para editar. Explorer para explorar. Find para buscar. Open para abrir. Print para imprimir. Ou propriedades, né? Propriedades. Para abrir as propriedades. Então, ó. Eu vou dar um open. Beleza? Vou copiar esse cara. Ou escrever, né? Não tem problema. Vim aqui, então, na string da operação. E colocar como open. Beleza? Próximo. String do arquivo. O que seria isso? O parâmetro string arquivo indica o caminho completo do arquivo que irá executar. Para a ação. Show. Então, aonde que eu quero abrir? Então, ó. Eu tenho que vir aqui. Não é lista de alunos? Ou, não é alunos? Só que eu tenho que pegar o caminho completo. Quando eu clico aqui, ele aparece o caminho, ó. C dois pontos, sup, tal, tal, documentos. E eu tenho que colocar barra esse nome, tá? Por isso que é importante a gente sempre centralizar e deixar no drive C. Porque se eu abrir no meu computador, ele já vai encontrar o caminho. Tá bom? Então, eu vou fazer isso, ó. Copio. Venho aqui. String arquivos. Só que eu tenho que continuar, né? Barra invertida. E o nome do meu documento com o ponto xlsx. Então, eu vou vir aqui. E venho aqui. Colocando o caminho todo do meu documento. Tá bom? Parâmetros. Parâmetros. Vamos ver. É uma string que especifica os parâmetros que devem ser passados na chamada do comando ou arquivo que sofrerá a adição indicada. Tá? Isso aqui é para, se a gente for editar alguma coisa, é para vir nos parâmetros. Eu vou deixar ele zerado. Eu vou deixar ele zerado. Vou deixar ele zerado. Que eu não vou utilizar isso agora. E o n comando visual especifica como a aplicação deve ser mostrada quando for aberta. A saber, 0 para esconder janela, 1 para mostrar, 2 para mostrar minimizada ou 3 para mostrar maximizada. Tá? Como eu não quero que o operador tenha acesso a esse Excel, ele não precisa abrir na minha tela. Né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o 0, que ele vai iniciar com ela minimizada, né? Com ela escondida. Então, eu vou vir aqui e colocar 0 também. Vamos ver se funciona? Chequei. Não tem erro nenhum. Fecho minha aplicação. Repara que não está aberto o meu Excel aqui embaixo, ó. Vou executar o meu programa. Beleza? Vou abrir o Excel. Vamos ver o que acontece. Tá aqui, ó. Ele começou aqui. Tá? Deixa eu ver. Ele não respeitou o último comando, né? Abrir Excel. Deixa eu ver se é a segunda vez. Ele vai abrir e ficar na frente ou atrás. Não, ficou na frente. Vamos tentar outro número para ver se ele começa minimizado? Eu coloquei 0, né? Esconde a janela. É, então. O outro é tudo. Mostra a janela, tá vendo? Deixa eu colocar o 1 para ver o que acontece. 1. Sempre que for começar a executar o programa, vocês salvam ele, tá? Legal. Ó, ficou a mesma coisa, tá? Então, ele chega a abrir o Excel, mas o que importa é que ele está aberto. Então, ele abriu. Agora, se eu colocar 26123, traz o Alan. Se eu colocar um outro, ó. 26693. 26693. Traz um outro nome. Beleza? Então, tá funcionando de boa o Excel. Ficou legal. O que a gente pode fazer é colocar... Aí pode sempre ir acrescentando coisa, né? Então, colocar um botão aqui, se realmente deseja abrir o Excel, ou então um bitmap... Um bitmap não. Uma message box falando... Ah, Excel foi aberto. Tá? Então, eu posso sempre criar alguma coisa a mais na minha aplicação. Tá bom? Mas assim, a princípio, então, o nosso style Excel é dessa maneira, tá? Não tem muito mais o que inventar. Consigo ler, consigo escrever. E repara, ó. O que eu tô escrevendo, tá aqui, né? Tá aqui em procura. Ó, eu tô escrevendo aqui, ó. 26693. Tá? Então, ó. Se eu colocar 26123, vou dar o Enter, ó. Olha aqui. 26123. Tá bom? Então, o que que eu fiz? Utilizei um Excel com fórmulas mexido, tá? Pra criar uma lista de aluno. Tá bom? Então, assim, essa aula aqui foi um pouco mais curta. Eu vou querer que vocês façam esse Excel, tá? Esse de cima aqui com lista de alunos, do jeito que eu fiz. Tá bom? E embaixo, vocês criam também uma lista pra vocês. Tá bom? Uma lista pra vocês. Tá? Se não conseguiu fazer esse PROC V, não tem problema. Tá? Eu vou até deixar copiado ele aqui, ó. Pra vocês verem. Depois vocês dão um pause no vídeo. vou deixar aqui, ó. Aí. Vou deixar aqui. Zonas. Vou escrever a fórmula que eu utilizei ali, ó. Tá bom? Aí vocês dão um pause aqui no vídeo pra fazer esse exercício dessa maneira. Tranquilo? Pessoal, então... Ah, salva. Lembrando que nós salvamos como aula 5. Não esquece de sempre salvar. Zipar a pasta e mandar pra mim como atividade entregue depois de executar essa página aqui. Tá? Então, eu quero que vocês façam igualzinho o que eu fiz hoje aqui em sala de aula. Aqui em sala de aula, não, né? Aqui nessa aula virtual. Tá bom? Pessoal, até a próxima aula, então. Nos vemos lá. Abraço. Tchau.